Vai pro YouTube, é mano! Caraca, mano! Vai, vai, meu pai! Liz! Olha o cara que descei, eu tô chorando. Tira aí, ela tá chorando aqui, ó! Minha mulher tá suando já, mano! Olha, Lilia! Vai, meu pai! Tô com medo! Tira aí! Tira aí! Tira aí! Tira aí! Tira aí! Aaaaaaaaaaaaaaah! Aê, aquela é a chuva gado! Aaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! É foda, é foda! É muito louco, mano! Louco! Caraca, mano! Muito louco! Muito louco!